Eu não vou trabalhar pra morrer, por que se eu perdi, mas se lutei. Eu não vou trabalhar pra morrer, por que se eu perdi, mas se lutei. Eu não vou trabalhar pra morrer, por que se eu perdi, mas se lutei. Eu não vou trabalhar pra morrer, por que se eu perdi, mas se eu perdi, mas se eu perdi. Eu não vou trabalhar pra morrer, por que se eu perdi, mas se eu perdi, mas se eu perdi. Eu não vou trabalhar pra morrer. Eu não vou trabalhar pra morrer.